Bom dia, boa tarde, boa noite Fala pessoal do canal Somal Produções Tudo bem com vocês, eu espero que estejam bem Hoje vou trazer pra vocês um novo vídeo de uma nova coruja Que foi descoberta em 2022 e eu estou vendo agora Então, é uma nova coruja no canal Se inscreva, ative as notificações, deixe o like e compartilhe com seus amigos Vamos divulgar Obrigado pelos 466 inscritos no canal Se inscreva, ative as notificações Se inscreva, ative as notificações Otus Bikesla A Otus Bikesla, popularmente conhecida à escala internacional como Mocho do Príncipe Mais popularmente conhecida como Coruja do Príncipe É regionalmente à escala nacional como Quitole do Príncipe é uma espécie de estrígido endêmico da ilha de Príncipe do arquipélago de São Tomé e Príncipe Que é um país, que é um país, Santo Tomé e Príncipe Aqui estão algumas fotos da Otus Bikesla Aqui está, como vocês podem ver E aqui está aqui, uma coruja aqui, uma coruja aqui também Classificação científica Classificação científica Animália, reino animalia Filho, Cordata Classe, aves, ordens, trigiformes Família, estrígade Gênero, Otus, espécie Otus Bikesla Nome binominal Otus Bikesla Foi descoberto graças ao seu piar noturno peculiar Pautado por uma nota curta repetida aproximadamente uma vez por segundo O qual se assemelha ações produzidas por certas variedades de cigarras e outros insetos Noctífagos Foi descrito formalmente pela primeira vez em 2022 Graças dadas as diminutas dimensões da sua população E a exígua, a área conhecida do seu habitat Os investigadores que o descreveram Martim Melo, Bárbara Freitas, Pilipe Verbelen, Sartiro Aqui é uma abreviação do seu nome, segundo Da Costa, entre outros Peticionaram junto do IUCN Para que fosse declarada uma espécie em perigo crítico Com a descoberta desta espécie Aumenta o número de espécies de aves endêmicas restritas à ilha do príncipe Para outro O que enfatiza ainda mais a quantidade sobremaneira elevada de aves endêmicas Para uma ilha com apenas 139 metros quadrados Quilômetros quadrados Desculpa aí pessoal Distribuição Esta espécie ocorre nas zonas baixas da floresta nativa da ilha do príncipe Se conspecta ao sul da ilha encontrado Se perfeitamente inserida no parque natural do Obô Na ilha do príncipe Canto O piado desta espécie encontra-se descrito como uma nota curta semelhante a um Tu Que é repetida rapidamente a cerca de uma nota por segundo Por vezes os indivíduos desta espécie fazem duetos O piado do monstro do príncipe faz-se sentir mal anoitecer Origem A mercê das análises filogenéticas que foram realizadas em espécies monstro do príncipe Concluindo-se que esta espécie descende da primeira colonização das ilhas do Golfo da Guiné Do que faz dela irmã de clado do monstro de orelhas africano Otos senegalenses Endêmico do continente africano e do mocho de São Tomé Otos atlaubi Endêmico de São Tomé Etmologia do que toca o nome científico O nome genérico Otos etimo latino que significa mocho O epítelo específico Biquedila é onomástico e homenageia um funcionário do parque natural do Obô Ceciliano do Bom Jesus de Alcunha Biquedila Que iniciou a descoberta dessa espécie Aqui estão algumas referências aqui pra vocês lerem Eu achei no site Wikipédia E se você quiser ler mais sobre essa espécie Está em diversos lugares, sabe? E agora vamos ver agora um pouco do canto que vocês estão escutando agora O canto da coruja Otos Biquedila Vamos escutar um pouco do canto da coruja Otos Biquedila Popularmente conhecida como coruja de príncipe